Olá, garotinho. Vocês vão ver agora a boneca mais incrível já inventada. Seu nome é Poppy e ela é a primeira boneca inteligente do mundo. Se uma garotinha falar com ela, Poppy irá responder. Ela é realmente a primeira boneca capaz de conversar com uma criança. Não acreditam? Então vejam. Poppy, play time! Poppy é tão adorável quanto uma menina de verdade. E até fala como uma. Olá, meu nome é Poppy. Eu te amo. Me ajuda a limpar meus sapatos? Claro que sim, Poppy. Como uma verdadeira garotinha, Poppy quer estar sempre bonita. Perfeito, obrigada. Seu cabelo é resistente e não cairá se penteá-lo. Além de cheirar como uma flor. Quer falar mais alguma coisa, Poppy? Sou uma menina de verdade. Como você. Que hora eu sou? Oi, Playtime Call! E se você sempre quis ver como todos os brinquedos favoritos da nação foram criados, Playtime Call agora oferece tours pela fábrica por apenas R$ 2,99 por pessoa. Uma hora inteira na fábrica de brinquedos mais mágica do planeta. O que estão esperando? Venham nos visitar! Não pode... 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Ai, quase que ia cair. Eita. Então, Stella, o que te fez querer trabalhar na fábrica da B-Time Call? Brincar quando eu era criança foi tão mágico. Eu conseguia ir do chão do meu quarto para qualquer lugar do mundo. Era uma sensação maravilhosa. E poder trabalhar em uma fábrica de brinquedos em um lugar onde pode dar às crianças a mesma experiência que tive me faz sentir ainda melhor. Só que às vezes eu gostaria muito, muito mesmo de poder voltar. Voltar a ser criança, sabe? E isso é estranho porque adultos são crianças crescidas. Eu não acho que alguém realmente se sinta como um adulto. Mas o corpo só vai envelhecendo, envelhecendo e então você morre. O corpo humano não pode ser jovem para sempre. Outras coisas sim. Algumas árvores podem continuar vivas, mesmo sendo muito mais velhas que humanos. Quero dizer, a pessoa mais velha do mundo ainda é jovem perto dessas árvores. Então, eu imagino que todo mundo é jovem se comparado a algo. Não é? Tá bom, eu acho que perdemos um pouco o foco. Pede o louco. Pede o louco. Pede o louco. Pede o louco. Tchau, tchau. 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 Não, 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 não. Obrigado. Obrigado, morri para eles. Amor tem um... A... Fema... 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 Tchau! Tchau! Bom dia, pô! Bom dia, balança! Morreu, tudo bem! É o que? O que é a vida própria? Não sei. Sabe o que? É... Tchau! 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 Último registro! Objeto 1-0-0-6 O protótipo Coordenação e cooperação evidentemente integram suas habilidades, assim como integram as habilidades de todos os experimentos do tipo Ainda é desaparecido? Sem dúvida os eventos de hoje se relacionam a ele. Sua ausência foi uma falha no processo científico, a qual não poderia ter sido ignorada em nenhuma circunstância. Por isso estou fazendo esse registro, para que esse erro não se repita. Qualquer novo experimento deverá ser contido e eliminado em ambiente seguro. Não estou preocupado comigo. Uma descoberta e estarei de volta. Devemos prosseguir em nome da ciência, independente se os mais simples abaixo de nós entenderão ou não. Vindo... Vindo... ... ... ... ... ... O que é isso? Você abriu minha caixa Você abriu minha caixa Você abriu minha caixa